Eu sabia que tudo o que eu vivi era uma ilusão Sei que vocês me veem assim pra mim, mano, que é o meu amor Nós somos iguais, a nem não conseguiria O dia que minha mãe morreu, vamos medir o porquê Eu não tive escolhas e como você, então vou continuar avançando Até que eu possa ver cada reino em primeiro Você queria um título fundador, já que me chamaram, então aqui estou Me deixaram de demônio e sigo crente, estou Porque agora eu sou Sua derrota é eminente Até que o martelo de guerra, você não me fez Se conversar e eu só vou fazer tudo que acabe Porque no fundo sabe que se não deixe-se contra os demônios de paradis Os que estão do outro lado são comigo Então essa é a minha Preparação de guerra Isso não é só por essa Onde nesse ódio eu vou Me tornando meu irmão No fundo somos iguais Nós damos outro caminho Pra poder alcançar a paz Continuar seguindo Graças a você é uma escravar Mantém, não tira a mão Saiba, eu sempre te odiei E a minha voz é um fraco É melhor você parar Porque no fundo sabe que eu nunca Aperturei Eu sou livre e não importa o que eu faça Nem como eu faça Vou seguir minha vontade Resolverei sozinho esse ciclo de espaço Esmagando a humanidade Não quero que me intentam Se eu preciso a luto com vocês Mesmo que eu não queira Mas quero que não esqueçam Que agora é todo mundo contra a facção Fogamos com essa história Com as minhas próprias mãos Levante-se, pai Essa é sua missão Nunca estive ao seu lado Então vem de ar, irmão Me empreste seu poder Essa é sua decisão Agora falo com todos os descendentes de mim Estou a favor da liberdade Então tentei me impedir Vou matar toda humanidade Foda-se se erra Porque assim eu vou pela ex Vai ser coadão Até matarem todos nós Esse era o plano O tempo torto Se esmagarão e pararão o céu Quando todo mundo estiver morto Essa é minha declaração de guerra Isso não é só por ela Eu já vim nesse ódio Eu vou me tornando um demônio No fundo somos iguais Mas não outro caminho Pra poder alcançar a paz Não continuar Vem que eu vou